O que passa pela cabeça de um inseto quando ele se choca contra o parabrisa de um carro? São as perninhas dele. Sabe onde os ursos polares guardam o seu dinheiro? Em um banco de neve. Qual é o rei da horta? É o rei polho. Se eu roubar um sino de igreja e colocar ele fatiado no forno, eu sou o quê? Um assassino. Piada de pontinho. O que um pontinho amarelo no meio do mar? Um fandango se afogando. E quem vai salvá-lo? É o Rufous, a batata da onda. Após uma cirurgia, a paciente pergunta. Doutor, como eu estou? E o médico responde. Olha, a senhora tem apenas uma perna esquerda. Em choque, ela responde. Meu Deus, mas eu preciso das minhas duas pernas, doutor. E ele responde. E você tem? É que a outra é a direita. Havia dois patos conversando. Quando um falou. Quark. Aí o outro respondeu. Nossa, eu ia falar isso agora. Qual é a panela que está sempre triste? É a panela depressão. O que tem oito pernas, três cabeças, dois braços e duas asas? É um homem montado num cavalo com um papagaio no ombro. Um mineiro e um gringo se envolveram em um acidente de carro e o gringo foi falar com o mineiro. Olá! E o mineiro respondeu zangado, relou nada. Amassou foi tudinho. Doutor, toda manhã depois que me levanto, minhas costas doem por uma hora. O que posso fazer? Acorde uma hora depois. Qual é o ator que está achando esse ano ruim? Qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? É que o gato Mia e a Coca-Light. O que acontece quando uma pessoa escreve encontro em um papel e passa ou marca texto por cima? Ela tem um encontro marcado. Sabe qual é a diferença entre um homem apaixonado e um prisioneiro? O prisioneiro tem o direito de jogar futebol nos fins de semana. Qual é a tecla preferida do astronauta? É o espaço. O que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço? Que gosto engraçado. O que o zero disse para o oito? Que cinto bonitinho. Me desculpe, mas por que você está todo suado? Estou procurando minha esposa. Nossa, eu também estou procurando minha esposa. Nossa, que coincidência. E como é a sua esposa? Ela tem um metro e setenta e cinco e é loira, tem longas pernas, tem um lindo bumbum e... E sua esposa, como é? Deixa pra lá. Vamos procurar sua esposa. Olá, chefe. Pode falar. Eu sei que é sábado, mas eu preciso de você no trabalho. Vou me atrasar um pouco. Quando vai chegar? Segunda-feira. Agora o mundo não se mova para a vida de só um drone. O que pode chegar para você? Não... 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 Então... Obrigado.